No romance A Segunda Morte, Roberto Tadei narra a história de um homem de quase 80 anos que decide fugir de um passado envolto em mistérios rumo a uma pequena cidade litorânea. Lá desenvolve-se uma narrativa que reflete temas como morte, finitude, luto e a devastação do poder masculino. Segunda Morte é seu terceiro romance, mas o que é uma segunda morte dentro do enredo do romance? Foi um livro que demorou um tempo para eu entender o que ele estava construindo ali e a ideia desde o princípio era esse personagem, que é o personagem principal do livro, que é um senhor de quase 80 anos, que pega um carro e vai para o litoral em uma espécie de fuga. A ideia desde o princípio era esse homem, ele praticamente já tinha morrido em vida. E chega um determinado momento que ele descobre que finalmente ele vai morrer, que ele está com uma doença ou algum problema que ele intui que será o final da vida dele e aí sim ele foge daquilo que tinha restado da vida dele e vai para a praia esperar essa segunda morte. Mas ao longo do livro ele espera que vai morrer rápido, mas não morre, não demora. Ele vai lá, ele passa praticamente um ano inteiro nessa praia, nessa vila pequena, que é meio turística, meio vila de pescadores, como muitas praias que a gente tem no litoral brasileiro. E ele participa do final da vida de um outro personagem. Então teria uma outra possível leitura de que essa segunda morte é essa. Ele precisou acompanhar uma primeira morte para a sua segunda morte. Tem uma outra excepção possível também que é o seguinte, assim como nós temos uma morte física convencional, existe também aquela ideia antiga, clássica, da boa morte. buscar uma maneira de concluir a vida, se familiarizando com o fim. Porque o seu livro lança uma série de indícios sobre o passado dessa personagem, mas o que interessa na verdade é esse movimento, esse movimento crepuscular. A ideia da boa morte do personagem não era algo que eu estava investigando quando estava escrevendo. Muito pelo contrário, eu estava querendo que ele tivesse um final sofrido. Tinha uma relação quase de expiação, digamos assim. Porque na minha cabeça, aquilo que eu tinha pensado do personagem, era um personagem que tinha, ele até fala isso, pensa isso no livro. Ele tinha cometido uma série de crimes dos quais ele não se arrependia. Então não era uma opção, uma redenção para ele, nem mesmo uma boa morte. Em algum momento eu fui percebendo que tinha um pouco disso. Não era uma expiação, não era uma redenção, não era nem uma experiência transcendente. É interessante que você cria uma espécie de moldura, que tem algo tanto do policial quanto do psicanalítico, de alguma coisa que deve se revelar, para depois abandonar isso para se ater à experiência fenomenológica dessa personagem. Quer dizer, é um livro, na verdade, que não tem essa dimensão, vamos dizer assim, do mistério. Embora ele evoque um mistério para colher os efeitos de uma vida que tem uma singularidade, como todas as vidas, e na confrontação que cada um tem com a morte, que é sempre também singular. É quase como se a gente não deixasse a explicação se colocar à frente da experiência. Eu não queria deixar que essa narrativa de transformação, que inevitavelmente estaria vinculada aos erros do passado, ao reconhecimento dos crimes, não queria deixar que isso tomasse a dianteira e assumisse uma importância muito grande no livro. O que eu queria era justamente a relação dele no dia a dia com aquele espaço. Então, o deslocamento do personagem no espaço é importante e o tempo em que ele permanece em deslocamento. E eu queria testar essa tensão possível de se criar a partir desse deslocamento. Como esse livro, A Segunda Morte, se relaciona com os livros anteriores que você publicou, que também tem essa fuga, vamos dizer, do espaço urbano para regiões que são, vamos dizer assim, onde você tem uma existência como um ponto de fuga em relação à sociedade contemporânea? No meu primeiro romance, Terminária, eu levo um personagem, que é o personagem narrador principal, para o extremo do Brasil, lá para o Oiapoque. E do Oiapoque ele ainda caminha um pouquinho mais e vai até uma vila militar que fica numa cidade chamada Clivelândia do Norte. Então, ali se passa uma história que é o limite do Brasil. No segundo romance, o Existe, Está Aqui, Então Acaba, eu levo o personagem para uma espécie de limite também, mas dentro do agreste pernambucano, quase como um limite interno do Brasil. E nesse terceiro romance, eu levo o personagem para o limite do oceano, para o litoral. Nos três romances, eu estou testando o quê? Os limites da civilização brasileira, ou seja, como esses sujeitos vivem nessas regiões, onde a experiência é muito singular, ou seja, não se confunde com as experiências da metrópole. E, inevitavelmente, há uma relação muito intensa com a natureza nos três lugares, a ponto de essa relação, de alguma maneira, determinar o comportamento das pessoas na região. Me parece que essa ainda é uma questão fundamental no Brasil, e acho que para a literatura brasileira. Por isso que eu, enfim, não tenho histórias que se passam em metrópoles, porque me parece mais uma cacofonia de problemas do que, de fato, espaços onde a gente pode investigar o que se tornou o Brasil, o que está em movimento, o que está em movimento para se tornar ainda o Brasil.